Fala aí galera, beleza? Aqui é o Samuka, estamos aqui no Spring Drip, continuando aí a nossa sobrevivência E se você for novo no canal, já se inscreva, deixa que like aí que ajuda demais E também ativa o sininho pra vocês receberem todas as notificações dos novos vídeos E galera, no vídeo passado, mano, a gente juntou a maior quantidade possível de loot E olha o tanto de loot que a gente conseguiu Lembrando, os únicos lugares que eu peguei o loot foi nessas duas casas de baixo aqui, galera As únicas casas que a gente pegou o loot foi nessas duas casas Mano, e tá caindo uma chuva, uma tempestade lá fora E o que a gente vai fazer hoje, galera? Hoje a gente vai fazer a nossa jangada, a gente vai iniciar a nossa jangada Terminando aqui de fazer aquela limpeza, né? Mano, eu acho que não tem mais recurso nenhum nessa casa aqui não Pegamos tudo, tudo, tudo Agora tem as casas de cima Só que eu acho que se eu for pegar o loot, galera Talvez eu pego até em off Porque vai ser itens repetidos A gente vai aumentar a quantidade de itens que a gente tem lá embaixo Então hoje seria interessante a gente já começar a construir a nossa jangada Porque eu quero explorar outras ilhas também Vai que a gente vai pra outras ilhas e tem mais recursos ainda Então a gente não pode se apegar a essa ilha aqui não Beleza? Mas qualquer coisa a gente volta também pra pegar recursos Não tem nenhum problema Mano, uma coisa que eu queria olhar Foi até um inscrito que comentou Falou assim Samuka, dá uma olhada no arco e flecha Que tava em alguma casa Vou até ver aqui agora pra ver se eu acho Porque parece que o arco e flecha é um arco e flecha mais aprimorado Do que eu tenho, galera Vou dar uma olhada nisso Os facão, coloca aqui, ó Junto com as arminhas Beleza? Coloca tudo aqui Ó, esse aqui também a gente joga junto aqui, ó Mano, essa chuva é muito estrondosa Do Strange Deep Chuva no oceano é chuva muito escandalosa, né? O raio cai mesmo aqui E é alto, galera, o barulho no headset E olha que eu diminuí, tá? O volume O que que eu vou fazer, mano? Eu queria ver se eu achava o arco e flecha, cara Ó, tem marreta Pega esses... Vou pegar esses itens aqui E aí a gente leva lá pra baixo Ah, aqui tem muita coisa, ó Marreta Picareta É bom pegar Porque esses itens acabam estragando Mais tijolo aqui Mais marreta Galão de combustível É, galera Não é nenhuma dessas duas casas, tá? Deve ser as casas lá de cima Que tem um arco e flecha Eu queria dar uma olhada nisso Dá pra subir aqui na frente Vai dar trabalho, viu? Porque a gente vai ter que Montar a nossa jangada lá fora Não tem como montar ela aqui dentro O único problema vai ser esse mesmo Ai, caraca Não tô vendo, não tô vendo Essa cobra Cadê essa cobra, cara? Boa Parece que tá bugada Não tô vendo mesmo Perder tempo ali, não Nossa, ó Comidinha, véi Pega esse baú Picareta Pedra Parece que tem antídoto ali Cara, é muito recurso, mano Nossa senhora Olha isso aqui, véi E outra ideia que eu tive Com a ajuda de vocês Muita gente falou pra mim fazer a jangada de ferro Pra deixar as tábuas As tábuas Pra fazer as partilheiras E isso foi uma ótima ideia Porque a gente vai economizar demais Mano, tem muita madeira nessa casa Meu Deus Ó, a gente já tem que anotar, hein? A primeira casa de cima Tem muita madeira Cê tá doido, mano Tem mais pneu aqui? Tem boia só E graveto, né? Graveto tem bastante Graças a Deus Parou de chover Galera que tá Ó, mais pneu aqui, véi Meu Deus Mano, acho que eu vou jogar esses pneus lá embaixo Eu não vou lutear mais Porque eu quero começar a fazer a jangada Porque senão, mano Outro vídeo luteando aqui Nossa, vou ter que levar Cara, vai ser difícil jogar esse aqui lá embaixo, hein? Vamos ver se vai Vamos ver se vai, galera Caraca, mano Cadê o pneu? Relaxa, relaxa A gente não pode apavorar, não Pega ele aqui Isso Isso E vai Não vai, mano Tem que pegar a manha de lançar esses negócios aqui Parece que tá grudado no meu corpo Sai, pneu Filha da mãe Aqui, ó Isso É isso aí Tem que ficar distante, ó Ixi, Maria Ó, e caiu lá embaixo mesmo Boa tacada, mano Tem que ficar distante assim, ó E joga ele, mano Nossa Caiu lá embaixo Os dois já tá lá embaixo, hein? Falta só mais um aqui pra gente jogar lá embaixo Sobe ele assim, flutuando E lança ele Isso Cai lá embaixo Cai lá embaixo Nossa, aquele ali ficou preso Eu vou ter que desprender ele ali, galera Mano, muita tábua Eita, puxa Vambora, vambora, vambora Vamos descer com essas tábuas aqui lá pra baixo Mano, cadê o pneu que tava engarranchado? Bem aqui, ó Calma, porquito Ah, aqui dá pra pular, ó Baixinho Mano, que tanto de recurso Cê tá doido A jangada vai ser Vai ser de pneu mesmo E ainda bem, né? Que a gente foi lá em cima Porque olha o tanto de tábua Depois eu vou ver se eu acho Os arco e flecha Joga mais tábua aqui Ou tanto Caraca, véi Vai dar pra fazer uma jangada Monstra, mano Monstra Tem que pegar os pneus que tá aqui Tem um que caiu aqui, ó Pega ele Isso Vamos levar lá E bora deixar o like, hein? Quem ainda não deixou o like Tem que deixar o like em Strange Trip E agradecer, né? Pelo feedback aí de vocês Galera, eu não vou perder tempo Eu sei que essa ilha é muito boa Tem muito loot, mano Mas eu não vou ficar aqui Mais uma hora Só pegando recursos Eu quero começar a construir as coisas Porque senão, véi Nossa, é loot demais Que que é isso? E tem as outras ilhas, mano Eu nem sei o que tem nas outras ilhas Vai que as outras ilhas Igual eu falei com vocês Eu não posso me apegar a essa ilha, não Porque, mano Tem 26 ilhas no jogo 26, galera Então, se a gente se apegar muito a essa aqui Vai ter ilhas até melhores Que pode ter até mais recursos ainda Então, a gente não pode se apegar mesmo Porque é mina de ouro mesmo isso aqui Vamos lá Ferramentas A gente tá jogando Tem uma... Tem um lugarzinho aqui, ó Que aí eu vou pegar uns baú, galera E vou colocar só as ferramentas As jarra Coloca aqui, ó Porque jarra eu quero levar Isso aqui eu acho que não vai ser tão útil Porque eu acho que toda ilha vai ter argila Quer dizer, eu acho, né Mano, eu tenho dois machados refinados agora Nem olhei sede, nem fome Com essa latinha aqui Perfeito Mano, não é pra ficar comendo latinha Eu fico temando comendo latinha Bora, mão na massa Mão na massa, então, galera Começar a fazer o projeto do nosso barco Primeira coisa Vamos aqui em veículos Ok E pra gente... Primeira coisa, a gente precisa fazer a base Pra fazer a base Uma marreta é necessária para construir veículos Mano, eu acabei de pegar uma marretinha aqui Pode ser a de ferro, né Beleza Galera, a gente vai fazer Essa aqui, ó Base de pneu Pode fazer aí, mano O máximo que der Que depois a gente vai levando lá pra fora E vai encaixando elas Vamos lá Pega dois pneus Já tenho dois pneus E uma corda Cadê corda? Tem um depósito de corda aqui Não tem, não? Tem aqui, ó Porque esse ferro tá em cima da... Das cordas Mano, muito ferro Por isso que a nossa jangada vai ser de ferro agora Beleza, vamos fazer aqui como que vai ficar Veículos, a base de pneu Cadê a base de pneu? Ah, nossa Já tem que jogar na água Nossa, já tem... Essa aqui não tem tubarão não, né? Aí, galera Já coloquei ali, ó A gente vai fazendo essas pecinhas E vai jogando dentro dessa lagoa A gente não vai perder os itens, não Caraca, essa ilha foi toda pensada Pra fazer a jangada Vamos fazer mais jangada aqui, ó Joga na água Depois a gente... Quer dizer, a gente vai ter que juntar lá fora Faz aqui, ó Outra Mano, eu acho que ela tinha que ficar tipo um triângulo, tá? Eu acho que o mais certo de fazer uma jangada É fazê-la em formato de um triângulo E eu vou colocar as partilheiras em cima do barco Vai dar um pouquinho de trabalho, mas vai dar certo Tô começando a noitecer já, né? Já tem quatro já Mano, os pneus já acabou, galera Ó, tem como já ir ligando elas aqui Mas dá pra fazer só mais uma base Mais uma corda Deve ter mais pneu lá em cima, tá? O que mais? Aqui, ó Mais um Acho que acabou, hein? Já foi já, galera Quantas que deu? Deu uma Duas Ah, velho Vai ter que dormir Duas Nossa, não dá pra enxergar nada Eu queria não contar ali Só que tá muito escuro Vamos dormir rapidão? E outra coisa Eu não posso esquecer Eu não posso ficar comendo as latinhas A latinha De ração, né? A gente tem que Comer ela em caso de emergência, mano Eu tenho comida Tenho água aqui Não tem necessidade de ficar gastando essas latinhas Eu tô achando que os recursos aqui nessa ilha é infinita Já já não tem nem mais latinha aqui De tanta latinha que eu tô comendo Igual agora Agora quando a gente acordar A sede e a fome já diminui Já vem aqui, ó Bebe água, mano Fiz o bebedouro aqui, ó Pronto Come uma carne dessa aqui, ó Que já enche tudo Uma carne grande Pronto Tem que comer isso aí, ó E aí a gente não vai levar pra casa Nem essa água E nem essas carnes A gente tem que comer aqui mesmo Tá Vamos fazer a... Colocar a base Ah, galera Até que... Mano, ainda não tá grande Do jeito que eu quero A gente vai ter que caçar mais pneu ainda Agora a gente tem que fazer veículos É isso aqui, galera Vai ser de metal Porque eu vou deixar as tábuas Pra gente poder fazer partilheira E partilheira Eu vou fazer muita partilheira Muita mesmo Porque é o tanto de baú que eu vou levar, mano E um monte de recurso Eu vou fazer a arca de Noé Gigante E cheio de baú, mano Vai até afundar De tanto baú que eu tô levando Nossa, peraí que... Ah, tá certo Faz aqui Acabou já os ferros, véi Caraca, mas eu tinha um monte de ferro, mano Galera, já acabou meus ferros, véi Não, vamos lá em cima Deve ter ferro lá em cima Que isso Já acabou os ferros Que isso, mano Nossa, a gente acha que tinha muito item, né Ó, aqui que é o lugar certo pra subir Galera, tinha um javali aqui em cima Eu não sei se eu Matei ele Se era o mesmo, né Que tava lá embaixo Mas eu acho que sim Vamos olhar nessa primeira casinha aqui Ó, vamos dar prioridade Relaxa, bichinho Relaxa Pega esse baú Acorda Pega Mas a nossa prioridade é o ferro Ó, já, já Vou fazer um churrasquinho de tu Caraca, mano Que delícia, véi Quando eu entro num lugar assim Galera, ele tá cheio de ferro Isso aqui é o que, mano? Enxada Tem que pegar esses itens, hein Corda Mais baú Mais tijolo Mais ração Mais ração Mas eu tô dando prioridade pra poder pegar ferro Ixi, eu acho que aqui não tem mais ferro não Tá, botei, ó Pega Mais um cantinho ali Que isso aqui? É, galera Aqui não tem tanto ferro não, viu E nem pneu, né Nem pneu aqui tem Só isso mesmo? Nossa, a gente vai ter que depois lutear Igual eu falei com vocês Vamos dar prioridade pra pegar ferro Ó, ferro aqui Eu falo ferro, mas é metal Pode subir aí Tem essa casa aqui em cima Corda A gente tinha que levar corda, né Pega essas três aí Olha o barril, velho Olha, galera Pneu Vou ter que pegar Ah, esse pneu Garranchado aqui, viu Será que dá pra jogar lá embaixo? Chega aí, pneu Não, mano, é muito ruim Quando tá assim Nossa senhora Que negócio ruim Velho, pelo amor de Deus Põe um trem lá fora Esse negócio é ruim demais Rapaziada Isso Não tem como eu empurrar rolando, não Vai, 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 vai Vamos ver se ele veio Cadê você, pneu? Opa Ah, tá zoando, mano Ah, tá zoando que ele não passa aqui nessa porta Não passa nessa porta Que ódio, velho O pneu não passa aqui Quem que teve a ideia de colocar um pneu bem ali dentro? Nossa, horrível pra tirar ele daqui, galera Não, e perde a paciência rapidinho aqui, viu Tem porta aqui? Vem cá, não Você vai ter que sair, velho Olha o tempo, mano Que eu perco Um pneu só Isso Vem, 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 vem Relaxa Que eu vou cair lá embaixo E morrer ainda Nossa, que perfeição Tem a passarela aqui, ó Lança esse trem lá embaixo Pelo amor de Deus Isso Ô, velho Já dá pra jogar uns ferro lá embaixo, hein Nossa senhora Espero que não fica Engarranchado na pedra, mano Pode jogar as tapas Mano, pode jogar tudo lá embaixo Até as cordas pode jogar Mano, os caras pensam em tudo, hein Nos mínimos detalhes O cara pensou Galera, que agora, mano Se a gente for lutear aqui em cima Vai jogando tudo lá embaixo Depois a gente separa Mas a minha prioridade É pegar ferro Pra gente Começar, né Vamos lá em cima Eu fui lá em cima Já já comecei a me dar branco aqui Não vim aqui em cima Mano, madeira flutuante Ué, essa madeira flutuante Ela vai servir pra quê? Vai virar graveto? Vira graveto Ah, então Um graveto Específico Mano, pega a corda, hein Barril Queria fazer só de pneu Mas eu acho que vai ser besteira Não fazer a jangada só de pneu A gente pode colocar Barril nas laterais Eu acho que eu vou desperdiçar Muito barril Se eu não for usar eles Porque eu acho que tem mais barril Do que pneu aqui nesse jogo Olha isso aqui Tô falando sério, galera Eu acho que vai ter mudanças ainda Nosso projeto da jangada Eu acho que a gente pode sim Adicionar barril E pneu E fazer também, né Só que eu quero deixar as madeiras Pra poder fazer partilheira, mano Eu vou fazer muita partilheira Prioridade ferro Ferro e madeira Ferro e madeira Madeira Um tanto, velho Parece que tem mais tábua, né Do que... Do que metal Tem esse baúzinho ali Podia pegar ele, hein Ah, e tem... E costuma ter... Ter ferro, né Dentro dos baús Acorda Por enquanto é só isso Yuka Até essas bolinhas ali Dá pra usar Mano, é muito alto aqui Nossa Puta aqui Era pra pular em cima desse ferro, galera Pulei errado Nossa, mano Eu tive uma fratura Mano, pra que que eu fui pular, velho? Nossa Esqueci Esse jogo também Ah Nossa Eu perco mais dano, velho Meu Deus Como é que eu vou descer Lá embaixo agora? Ô, miséria Viu, galera Não dá pra correr Mano, eu quebrei os ossos Eu fui pular errado, velho Era pra ter pulado Não era pra ter pulado embaixo Era pra ter pulado em cima desse ferrinho aqui, ó Fui inventar moda, mano Isso que eu falo com vocês, galera Não fica pulando de nada, não, mano A gente acha que dá conta Quebrei o tornozelo aqui agora Projeto do barco adiado Mas eu acho Mano, tem muita batata Agora que eu reparei um monte de batata que tem aqui Galera, eu vou ter que descer Eu acho que é só usar a bandagem, tá? Usando a bandagem a gente consegue se curar Nossa, que perigo que tá aqui agora Consegui descer Mano, eu tô tudo cagado, velho Meu Deus do céu Pra que que eu fui inventar moda, mano? Pra que, galera? Só me explica, mano Pra que? Trabalhar desse jeito que a gente tá aqui Não tem como, não Eu não consigo correr no jogo Acho que a única coisa que eu acho Que pra resolver aqui A gente tem que fazer Bandagem Nossa, e o carinha tá mancando mesmo E eu acho que é só Usar uma bandagem que vai resolver Vamos ver, né? Meu Deus, eu não posso pular não, carai Mano, eu tinha guardado bandagem aqui Acho que é esse aqui, ó É Caraca, não é bandagem, mano Um rolo de bandagem Útil para tratar sangramento É, agora a gente vai ter que ver O que que eu preciso pra tratar, mano História consumíveis, não é? Pumada de babosa Cantio de couro Tala Hum, é isso aqui que eu preciso, ó A tala pra colocar na perna Dois gravetos Onde que eu vou fazer aqui, mano? Eu preciso de graveto, no caso, né? Mano, tinha alguns gravetos ali no fundo Acho que tem ali, ó Quebrei a perna, rapaziada Quebrei, mano Nosso sonho foi adiado Fui inventar moda E quebrei Vamos lá É consumíveis, né? Agricultura, história, consumíveis É esse aqui Eu acredito que seja isso, né? Útil para curar ossos quebrados Vamos usar? Caraca, eu coloquei na perna Melhorou? Condição atual Mais tala Eu acho que tem que esperar um pouquinho, hein? Mas dá pra gente correr, galera Quebrei a perna, no caso, né? Como que tá aí? Mano, sede e fome Tem que comer mais Comer essa carne aqui Vou colocar esses baús aqui, ó É, galera Até que o nosso sonho Não foi adiado, não, tá? Colocar a folha Aqui no cantinho O que mais que a gente precisa? Tábua Joga aqui Corda, pode ficar na mão Bandagem Pega um baú vazio aí E guarda O que eu vou fazer, galera? Agora a gente vai olhar nos baús aqui Se a gente acha ferro e madeira, tá? Vamos começar assim, ó Porque senão a gente vai acabar confundindo Aqui, ó Corda Pega Os itens que a gente vai usar Pra fazer a jangada A gente vai pegando Agora esses aqui Nada Nada, nada Nada, nada Aqui, esse aqui eu já li Nada Tábua É, não tinha muito ferro aqui não, tá? Tem ferro aqui, ó As partilheiras não tem como, né? A gente fazer de ferro Mano, dá pra pegar mais ferro, velho Pega mais Mas é igual eu falei com vocês, mano Mas é igual eu falei com vocês, mano Também não vou fazer uma mega jangada, não Aqui eu tô doido pra explorar as outras ilhas Já tô começando a ficar ansioso já Quero fazer um barcozinho Fazer as partilheiras Guardar os baús Arrumar o nosso inventário ali Os loots preciosos Pegar tudo, mano E meter o pé dessa ilha Pra gente explorar as outras Ó, aqui já deu Quantas plataformas? Como que a gente pode fazer? Eu tô pensando em colocar assim, ó 5 4 3 2 1 Vai fazer um triângulo certinho Acho que deu pra vocês entenderem Então Se for assim, ó Vai ser 4 7 10 12 13 Pra eu Pra me fazer a jangada do jeito que eu quero Eu preciso de 13 13 plataformas dessa aqui, ó Eu já tenho 1 2 3 4 5 6 Falta mais 7 Eu acho que A gente vai ter que usar Os barril Os barril a gente vai ter que usar E a gente vai ter que usar Também Algumas madeiras Pra ajudar aí a gente a cobrir por cima Porque eu acho que não tem mais ferro Nessas casas aqui Acho que eu já fui em todas as casas E a gente encontrou Foi bastante madeira No caso Ou a gente pode fazer 4 3 2 1 Dá um tamanho legal também 4 3 2 1 Mas o 5 4 Não, eu fiz errado 5 4 Vai dar 9 9 10 11 12 13 14 15 Não, mano Tem que ser só o 4 mesmo 4 3 2 1 4 É isso que eu falei primeiro Eu acho que 5 Vai ficar uma coisa muito grande Eu acho que depois Dá pra gente aumentar Vamos fazer esse projeto Então 4 3 2 1 Eu não sei se vocês entenderam Mas eu acho que sim Ai, eu acho que eu fiz cagada Porque eu acho que não vai dar pra gente juntar isso aqui Ai, mano Eu não acredito que eu fiz essa proeza Que eu fui juntando Pra depois a gente juntar Nossa Que merda Não dá pra juntar isso aqui Não dá? Porque a gente tem que tipo Nossa Eu vacilei agora, viu? Agora deu ruim, galera Agora lascou, mano Mas eu acredito que tenha como sim Será que não tem como a gente juntar essas partezinhas? Porque a opção de juntar essas partes, galera É somente Quando a gente tá começando a construir, tá? Não, mano Agora fez meio que sacanagem, né? Tá Mas a gente, de qualquer jeito A gente vai precisar de mais recursos Ó Ferro tem bastante ainda aqui Soltar o ferro desse lado Tábua Tem muitas tábuas Beleza Corda Dá uma descarregada nas cordas aqui Vou deixar essa marreta na mão E esse machado eu fico na mão aqui mesmo Como que tá a fome? Como que tá a sede? Beleza A gente tem que esperar o nosso tratamento aí Da tala A gente curar, né? A nossa perna Pra... Pra sair, né? Aquela notificação ali da tala Eu vou pegar alguns barris Ó Tem pneu aqui embaixo Ó, tem mais só um, né? Um pneu só não ajuda Será que aqui tem barril? Não tinha conferido Aqui tem jarra, folha Eu acho que barril vai ter lá em cima Ah, o arco bruto É, galera Esse arco aqui é melhor do que o meu, tá? Eu acho que o arco que eu consigo fazer aqui Não é o bruto Ah, não É a mesma coisa Se escuro eu vou levar tudo Ó, barril aqui, ó Agora a gente começa a caça dos barril Nossa, eu joguei ali embaixo Meu Deus Ó, mano O barril dá pra arremessar longe, hein? E o barril Teoricamente Ele tinha que ser mais pesado Mano, eu vou usar é tudo Essas boias aqui a gente vai usar Ah, as boias dá pra pegar sim, ó Ó, bem melhor Boa As boias deu pra pegar Que a gente vai ter que usar os barris Vai ser, mano Vai ser uma jangada monstra Que a gente vai fazer, tá? Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui Acho que aqui tem um negócio de argila, né? É isso mesmo Dá uma olhada aqui em cima Uma barril Nossa, que tanto de barril Até desperdício, galera Usar o pneu Só pra ficar tudo igual Olha o tanto de barril que tem aqui Desperdiçar esse tanto de recurso, mano Nossa Eu quase joguei ali em cima, velho Oh, parece que o barril é bem levinho, né? Pra arremessar Só quero jogar lá embaixo mesmo Sobe aqui, ó E lança lá embaixo Pega aqui, ó E lança lá embaixo É, a nossa jangada vai ser composta Por barris E por pneu Cara, que susto Eu tomei um susto com a minha sombra Achei que era um bicho Bora que a gente precisa dormir já Próximo vídeo O que a gente vai ter que fazer? Nossa senhora Pra me sair daqui agora é fogo, hein? Próximo vídeo A gente precisa Levar esses itens lá pra fora Pra gente começar A montar A nossa A nossa jangada Tá, galera? Tem mais alguma coisa aqui? Ah, mano Ah, que flecha Tem toda hora E aí, porquinho Já já vou Pegar você, viu, mano? Fazer um churrasquinho aqui Como que tá a sede Como que tá a fome Só a sede que abaixou um pouco Jogar essas ferramentas Aqui, né? Essas bolinhas Vou jogar aqui nesse canto Nossa, mano As bolinhas voam longe Eu acho que dá pra gente fazer Ah, dá pra fazer a base, galera Nossa, precisa de cinco bolas É lá ele, hein? Cinco bolas E uma corda Mas eu acho que Ah, pra fazer a base de barril Precisa de três barril Gasta bem mais do que pneu Nossa, e de graveto É quatorze graveto Aí não vale a pena mesmo É muito graveto Ó, a gente vai fazer depois A cobertura A âncora de pedra A vela de pano O leme E depois Se quiser Dá pra fazer até O motor elétrico, tá? Com esse tanto de peça De motor que eu tenho aqui Eu acho que dá pra fazer O motor elétrico E já deixar pronto Talvez deixe ele desligado mesmo Mas a gente já deixa ele pronto E instalado No nosso Na nossa jangada Mas A vela de pano Facinho Pra fazer O leme Muito fácil pra fazer Âncora de pedra Fácil também de fazer Acho que a gente não tem dificuldade não Galera Próximo vídeo A gente podia Dar uma caprichada Pra gente finalizar mesmo A nossa Jangada, tá? Porque Pelo que eu observei aqui A gente vai ter que montar Mesmo lá fora Eu acho que os novos Que eu for construir Quantos que tem? Tem seis no caso, né? Eu vou ter que começar A levar E encaixar As de barril Uma do lado da outra Eu acho que dá pra fazer isso Eu vou fazer isso agora Coloca dois barris aqui Na verdade Precisa de três barris Vamos fazer Só uma Uma amostra Aqui de barril Pega esse barril Isso Junta com esse aqui Precisa de mais um Que são três, né? Tem um aqui, ó Nossa Olha o tanto, galera De madeira flutuante Isso aqui vira graveto Coloca junto Três E agora eu preciso De uma corda Vamos ver aqui Como é que vai ser Essa estrutura Que é agora De três Joga na água Ah, já tem que colocar junto, né? Aqui, ó Aqui dá pra gente esticar Pra cima E aqui pro lado Pode ser aqui do lado Aí Pega dois ferro Dois metal Eu falo ferro e metal, galera Sempre confundo aqui Me perdoem Aí, ó Dá pra gente ir encaixando Tá vendo? Fazer estrutura de metal Ah, mano Vai ficar praticamente a mesma coisa O que vai mudar é embaixo, ó Ah, não Não, não Dá sim, tá? Dá pra gente ir montando sim, galera Vamos dormir Vamos salvar E vamos dormir aqui, né? Nossa, musiquinha triste, né? Do Strange Reap Cadê o meu... Nossa, fiquei até perdido aqui agora Beleza, galera Bora dormir Gente Eu vou finalizando aqui O vídeo Muito obrigado a todo mundo Que assistiu o vídeo até aqui O que eu vou ter que fazer, mano? Eu vou ter que bolar alguma coisa aqui Pra gente levar isso lá pra fora Eu queria ver o caminho Peraí, galera Eu vou finalizar o vídeo ainda, não Eu quero pegar uma lanterna Tava cheio de lanterna aqui Por isso que eu vou ter que organizar isso aqui depois Porque até amanhecer Tá um ferrado Tá Deixa eu ver aqui o tamanho da saída Fazer o teste aqui Mano, eu quero dar até uma conferida lá fora Será que o meu bot tá lá ainda? Só imagina, galera O nosso bot não tá lá Eu acho que é a saída da ilha É por aqui, ó Cadê a saída dessa ilha, mano? Vixe Maria Cara, aqui tem tubarão A gente tem que tomar cuidado Mano, cadê a saída dessa... Desse lugar Ah, é aqui, ó Nossa, é muito estreito, galera Nossa, é estreito demais Não é por nada, não Pra gente economizar tempo Eu vou começar a fazer um negócio aqui Eu vou fazer uma rampa Até lá em cima E a gente vai jogar os recursos de cima do muro Porque, mano, vai dar trabalho demais Pra eu passar por aquele mini corredor É um mini corredor A gente vai fazer um escadão Cadê construção? Eu acho que teve um inscrito que comentou isso Samuka, por que você não faz uma plataforma? Aqui, ó A gente vai fazer uma escada Daqui Até em cima da pedra Tem algum lugar que é mais baixo? Porque aí a gente vai jogar os recursos lá embaixo Entendeu? Cadê a saída disso aqui, mano? É aqui, ó Galera, não passa, mano Aquele negocinho que a gente construiu não passa Pera aí que eu vou ter que... Mano, meu bote salva vidas Tá ali ainda, galera Meu Deus do céu Deixa eu dar uma mergulhada aqui Olha o tamanho daquela ilha, gente Olha o tamanho daquela ilha Por que vocês acham que eu tô querendo sair daqui com pressa? Olha o tamanho daquela ilha ali na frente Parece que é duas vezes maior que essa Imagina o tanto de recursos E olha a outra do lado O tamanho Não posso perder muito tempo não, tá, galera? Não posso mesmo Mano, o local mais certo pra gente fazer o escadão É aqui, ó Bem nesse vão aqui, ó E eu não sei o que que esse vão dá lá A gente vai ter que fazer o escadão Caraca, velho Eu não sei onde que é... Pera aí, tem tubarão aqui, mano Eu não vi onde que era a entrada, galera Ah, é ali, ó Ah, tubarão Vem de graça não, mano Cadê ele, galera? Tem um tubarão aqui, mas eu não tô vendo ali, não Ah, ele lá, ó Já vi, já Ah, mano, deixa ele me pegar, então Vem de graça não, tubarão Nossa, e ele veio atrás ainda, filha da mãe Parece que é aqui, ó Essa aqui é a de tubarão? Não Aqui tá de boa Bem aqui, galera, ó A escada Ih, mano, já dá pra meter mão na massa aqui já, ó Será que dá pra fazer isso hoje já? Rapidão? Muito estreito ali pra gente sair com o barco Mano, se esse carinha meu fosse muito forte Sabe o que eu animava a fazer? Construir o barco aqui dentro E a gente subir com o barco nas costas Nossa, eu vou longe É porque é muito grande Boa Caramba, dá pra fazer uma escadinha arrumada, galera Ó, dá pra quebrar aqui embaixo? Dá Mas cuidado só com o oxigênio Levanta Deixa eu jogar essas toras aqui Mano, eu acho que isso aqui já vai dar pra fazer a escada, tá? Onde que é o lugar mais baixo? É aqui, ó Bem na minha frente Construção A gente vai ter que bolar a escada O problema é isso aqui, ó Ô, meu pai Me ajuda, jogo Me ajuda, jogo Queria fazer uma plataforma Sei lá Eu acho que a plataforma vai ser melhor Mas eu preciso só de quatro gravetos Calma aí, relaxa Onde que tá baixo? Onde que tá baixo? Aqui, ó Pior que tem muita coisa, mano Acho que o jogo tá impedindo por causa disso Ó, aqui deu, ó Tem que, tipo, bolar uma plataforma pra gente tentar subir, entendeu? Faz outra plataforma Dá pra pular aqui? Deu Quatro gravetos, véi Pega aí Cara, tô tentando fazer uma gingonça aqui Mas não tá dando certo não Vai na escada agora Ó, aqui já foi, ó Tirar essas cacaiadas daqui, galera Certo Limpar mesmo esse terreno aqui? Beleza Ó, agora já deu pra colocar aqui, né? Mas eu queria fazer a escada lá em cima, mano Se der errado, a gente faz de novo Pensando em fazer uma escadinha aqui, ó Isso Ok Vou cortar essa árvore aqui, ó Cara, mas... Não, 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 não Cancela Mas dá pra subir aqui, ó Uma vez eu subi nas pedras Tem um lugar aqui, ó Que dá pra gente subir, ó Aqui mesmo dá, ó Só fazer uma plataforma aqui Tô vacilando, galera Eu esqueci, mano Que tem umas rochas ali Eu já subi nessas pedras Tentar encaixar alguma coisa aqui, ó Gastei foi recursos ali à toa Mas não tem problema não Tem muito recurso aqui na ilha mesmo Pra gente só jogar os itens, entendeu? Escadinha Eu acho que não vou ter os itens da escada Não Do outro lado ali vai ser melhor pra fazer essa estrutura Então é isso Eu só vou tentar subir ali em cima das pedras Se eu conseguir subir ali em cima, GG Destrói essa escada Próximo vídeo a gente monta a nossa jangada Já tá... Tá meio o caminho andado, né? Beleza Faz uma escada Dá um jogo aqui, ó Isso Beleza, ó Sobe aqui Pula aqui Pula aqui Ó, consegui chegar aqui em cima, certo? Aí a gente joga os recursos aqui, ó Só que eu queria ter feito uma escada mais certinha, né? Mas eu acho que deu bom já Meu Deus Até esse mar Nossa, o mar aqui dentro também fica... Meio com volume, mano Ó o teste Se vai dar pra jogar lá de cima Agora é a hora da verdade, né? Lembrando, tá, galera? Eu não vou jogar lá de cima Só vou ver se eu consigo subir com isso aqui Aqui em cima, ó Vixe Maria Parece que não tem como não, hein? Tem, mano? Eu sou o Hulk? Aí, ó Já tá meio caminho andado Aí, ó Subi na plataforma Pega a plataforma Cara, esse aqui tá dando muito errado Nossa, buguei Isso Isso aí Vai jogando ele em cima, ó Não, não, não Segura de novo Caiu Olha, isso aqui não vai dar certo, não É, galera Isso aqui não vai dar certo Vai ser muito ruim pra gente soltar as pedras Com aquela peça ali Era mais fácil ter começado A jogar os trens do outro lado do Da Da ilha E ter feito essa montagem lá fora Que caraca Se essa entrada fosse maior Eu ia montar um barco aqui dentro mesmo É muitas árvores Pra fazer a jangada, mano Não tem espaço Olha aqui Não passa, galera Impossível, mano Olha o tamanho da plataforma Nossa, é impossível isso aqui passar, ó Vai perder muito tempo Desiste dessa ideia Acho que pode deixar essa plataforma aqui mesmo O que que eu tô pensando em fazer? O mais certo seria fazer um escadão mesmo, tá? Pra atravessar Acho que com mais Como eu posso dizer A gente tentar bolar direitinho Tem que ter um pouco também de paciência Bolar direitinho Pra ver se a gente consegue encaixar uma escada Daqui de baixo Até em cima da pedra Que aí a gente encaixando Vai gastar graveto Mas tem muito graveto aqui Tem muita palmeira nessa ilha Aí a gente faz uma rampa E começa a jogar os itens lá de cima Sem precisar ficar pulando as pedras A gente só sobe a escada Que vai ser bem de boa Pra carregar a plataforma Fechou? É, mano O negócio aqui hoje foi cabuloso, viu, galera? Meu Deus do céu Mas é isso, gente Eu vou finalizando Muito obrigado a todo mundo Que assistiu o vídeo até aqui E, mano Vamos ver se no próximo vídeo A gente consegue já finalizar A nossa jangada Pegamos essa ideia De incrementar os barris Pra poder fazer a base Da jangada Vai ser bem mais rápido Porque tem muito barril Lá em cima Então Vai ser rapidão Pra gente poder fazer A jangada Fechou? Vou finalizando, então Muito obrigado a todo mundo Que assistiu o vídeo até aqui E é isso, galera Pra quem assistiu o vídeo até aqui, mano Pode deixar nos comentários Samuca Faz o escadão Deixa essa frase aí Ou Se você quer que eu não faça o escadão Comenta, Samuca não faz o escadão Deixa aí A opinião De vocês, tá? Eu acho que seria O melhor jeito, mano Porque senão Eu vou perder esses recursos aqui, ó E eu tenho que levar Esses recursos lá pra fora O jeito vai ter que ser Fazer o escadão mesmo Vai ser o jeito Mas é isso Vou finalizando, então Muito obrigado a todo mundo Que assistiu o vídeo até aqui E é isso Falou E fui! Fui!